A Assembleia Geral também é oportunidade dos bispos vindos de locais distintos do país encontrar familiares. Dom José Valdeci recebeu o afeto da família. Esse é o destaque final do JCTV. Dom José Valdeci Santos Mendes é bispo de Brejo, no Maranhão. Dom Valdeci é natural de Coroatá, também no estado maranhense, e recebeu a visita de familiares em Aparecida, São Paulo, onde participa da Assembleia Geral da CNBB. Então, estou aqui com o Raimundo, meu primo também do Maranhão de Coroatá, a esposa, os filhos, a esposa dele, os filhos, e é sempre um momento importante de nos encontrarmos. Por isso, vejo que a nossa Assembleia aqui em Aparecida se torna um momento também familiar. A gente se encontra com tantas pessoas, e isso é sempre um momento de graça e de bênção também para todos nós. O senhor esperava que eles viriam, já estava, ou não, foi meio que surpresa? Foi surpresa, né? Na realidade, eu não sabia se eles iam chegar aqui, né? Mas o Dom Sebastião, bispo de Coroatá, me falou que ele estava aqui, então, para a gente foi muito importante também essa presença, e dizer que estamos, graças a Deus, nessa caminhada como filhos e filhas de Deus. Olha, eu moro em São Paulo, né? Há 30 anos. Acompanho Dom Valdeci desde vocacionado, temos muito orgulho e admiração pela vocação de Dom Valdeci e pelo testemunho de vida dele, desde jovem, desde muito jovem, sempre foi uma pessoa muito dedicada, como padre, durante muito tempo como padre na Diocese de Coroatá, e agora, como bispo, está fazendo a diferença na Diocese de Brejo, acompanhando a questão lá do massacre, da invasão que houve na Diocese dele, é uma voz profética no Maranhão. É um orgulho, né? Ter um parente bispo é tudo, né? Muito bom. Inclusive, já tomamos café com ele, a mamãe dele, na casa dele, uma pessoa maravilhosa. Há muito tempo que a gente não se vê e ele é um orgulho para a gente, né? Uma pessoa de Deus que a gente veio aqui prestigiar hoje.